Momento Agro, oferecimento. Autoposto Maverick, sempre perto de você. No Cicred, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Intergrãos, insumos e produtos agropecuários. Uma planta de origem amazônica que faz parte da culinária do nortista. O jambu é inserido em vários pratos regionais. As folhas e as flores dão um toque especial e são vendidas em feiras no norte do Brasil. Aqui no Pará é comum a gente tomar uma bela punha de tacacá. Uma iguaria típica que é citada até na música da Joelma. Essa comida tem forte influência indígena por ter caldo de tucupi, goma de mandioca, camarão e também um jambu. Essa planta que deixa a boca dormente. Ele causa uma leve dormência porque tem uma substância chamada espilantol. O jambu é exótico e nutritivo. Podemos destacar a alta quantidade de fibras, vitamina C, ferro e potássio. Nutrientes que ajudam a prevenir e controlar algumas alterações de saúde. Como anemia, devido a ser rico em ferro. A pressão alta, já que o potássio ajuda a equilibrar os níveis de sódio no nosso organismo. Além de combater a constipação intestinal devido a presença de fibra, melhorando o funcionamento do seu intestino. Quem tem no quintal o chamado fruto dos deuses gosta de inovar e até de unir sabores. Foi o que fez a dona Verônica, uma catarinense apaixonada pelo Pará. Ela não esconde a origem germânica. E o quanto o cacau pode unir diferentes regiões do Brasil. Morando em terras paraenses há 20 anos, ela é responsável por produzir os chocolates da empresa familiar. O marido toma conta do plantio, colheita e secagem das amêndoas. E ela cria receitas na mini-indústria. A mais recente é a premiada Barra com Jambu. Sim, a planta não combina só com pratos salgados. Nessa versão, ela foi desidratada para se unir aos 55% de cacau. Um sabor exótico que fez a Chocolatier vencer o concurso de melhor chocolate no quesito inovação no interior do estado. A competição reuniu mais de 40 mostras no maior festival da América Latina, que acontece em Altamira. A ideia é fazer uma linha exclusiva do estado do norte, principalmente do Pará. E o Jambu não podia ficar de fora, né? Ela coleciona prêmios. Já ficou em primeiro lugar com o título Mulher Empreendedora Rural do SEBRAE e em segundo no ranking nacional. Agora, depois de conquistar ouro na Barra com Jambu, os planos são seguir criando novas receitas. Na verdade, hoje, se a gente parar para pensar, a Transamazônica tem um potencial fantástico, gente. Nós temos a melhor amêndoa do mundo, né? Temos uma amêndoa de qualidade. Nós estamos conseguindo transformar essas amêndoas em um chocolate fantástico, que pode ganhar o mundo rapidamente. Então, a gente tem que trazer e fazer com que o pessoal venha a degustar. Apesar de ter sido colocada no mercado há menos de um mês, este chocolate já é o queridinho da clientela. E até de turistas que vêm conhecer a Amazônia e se rendem ao chocolate de Bom Jambu. Essa equipe do Ministério do Turismo gostou do que viu, ouviu e experimentou. E como fazer essa comercialização desse produto fantástico que você já tem, que o Pará já tem. Então, é ajudar no apoio, na comercialização desse produto. Momento Agro. Oferecimento. AutoPosto Maverique. Sempre perto de você. No Secred, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Intergrãos. Insumos e produtos agropecuários. Intergrãos.